Oi, minha gente querida. Olha nós aqui outra vez. Estamos aqui, ó, no Instituto Doutor João Paulo, nosso médico, irmão do Rafa, meu cunhado. Viemos retornar com os exames. Consulta de retorno dois meses depois. Hora da verdade. Pode abrir? Gente, quando chegar em casa, eu compartilho o melhor sobre a consulta. Por hora, estamos aqui repondo o ferro. Tá entendendo? Daqui a pouquinho tem audiência. Ele tá aqui mexendo. Estamos tomando sorrinho aqui, de ferro. Depois de irmos lá tomar, Rafael pegou o açaí. Lá no shopping, porque a clínica do João Paulo é num shopping. De raça o shopping. Aí chegamos aqui já no estacionamento do Colégio das Meninas. E o Rafael, eu tô fazendo o quê? Audiência. Já já começa. Online. Por videoconferência. Audiência de conciliação, né? É. De um caso de... Companhia Aérea. Cancelamento de voo. Por manutenção de... Suposta manutenção de aeronave. Que é uma desculpinha, que ela sempre... Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, doutor Lucas? Isso. Sim. Doutor, o... Gente, Rafael já acabou a audiência, né amor? Sim. De conciliação. Foi bem rapidinho. Foi 17 minutos pra ser exato. É, e só porque o menino demorou, né? Pra digitar... Ata. Gente, aí ó... Como vocês viram, nós fomos lá no doutor João Paulo. Fizemos antes uma bateria de exames. Na verdade... Quer aparecer aí, amor? Sim. Agora sim. Na verdade, desde a primeira vez que fomos, a gente fez a bateria pra primeira consulta. Aí passou um mês, ele pediu novos exames. A gente refez e mandou pra ele. Aí ele analisou, já deu um feedback prévio pra gente. E aí, antes do retorno mesmo, de fato, dos dois meses, ele passou uma nova bateria. Pra ele poder ter um comparativo, né? Então, só tivemos melhoras. Quer dizer... A Rosiane superando aí, arrebentando a boca do balão. Não, mas eu não tive só melhora, né? Ah, sim, é. Porque, lembra daquele... Daquela questão dos parasitas? Continuo, gente. Continuo. Eu tomei o remédio de verme. Tomei antibiótico, né? Que ele me passou. Pra eu tomar uma semana. Continuei tomando toda a suplementação que ele havia passado e tal. Refiz o exame de fezes. Lembra que eu falei pra vocês que eu tive que coletar quatro potinhos de fezes. E aí, dois... Aí era assim, três eram do mesmo exame. E um era separado, né? De outro, pra fazer um outro exame. E aí, desses quatro potinhos, um deu positivo pra o que eu tenho. Pro parasita lá que eu tenho. Que é um parasita comum, que a maioria das pessoas tem. Ele não afeta, assim, a vida das pessoas de maneira ativa. Exceto se você já tem alguns sintomas. Então, eu, por exemplo, que tenho desbiose, eu preciso tratar. Entendeu? Não é uma coisa que eu posso viver minha vida sem tratar. Então, deu. E aí, então, assim, duas amostras deram negativas e uma deu positiva. Que foi o que ele tava me explicando, né? Que é normal, porque não vai ser em toda amostra que vai ter cistos desse parasita, né? Então, por isso que são três amostras em três dias diferentes. Aí, ele até explicou. Ele falou, muita gente dá negativo num exame convencional de fezes e a pessoa tem. Mesmo assim, por quê? Porque aquela amostra não tinha. Um falso negativo pela porção coletada pra o exame, né? Exatamente. Então, enfim. Aí, acaba que por tabela o Rafael vai também fazer esse tratamento. Porque ele, né? Falou que se eu tenho a probabilidade do Rafa ter, até das meninas terem, é grande, né? Sim. É, enfim. Então, vamos tratar isso aí ainda. Ele me passou também um outro tratamento que vai demorar 45 dias com umas outras coisas que eu vou ter que... Um protocolo, né? Isso. Um protocolo de 45 dias que eu tenho que seguir. Aí, são várias... Não sei se a gente pode chamar de suplemento. Não, isso é um suplemento, né? Acho que não é, não. Ele usou o termo tintura? É, tintura porque extrai a maior potência daquela substância. Aí, se chama de tintura. É. Mas, então, vou ter que dar prosseguimento nesse protocolo de 45 dias. Eu vou começar a tomar ele. Eu vou colocar o nome aqui do negócio. Tem aí, né? Eu vou colocar o nome aqui do que eu vou começar a fazer. Mas, gente, tirando isso... Melhorou a nossa suplementação, né? Ajustou, né? Ajustou. Colocou coisas novas. Diminuiu coisas que a gente já alcançou, que precisava. Identificou que eu realmente tenho alguma coisa, pode ser genética, de uma... Baixa absorção de ferro. Uma baixa absorção, é, de ferro. Porque eu... Que não chega a ser anemia, né? Que ele explicou. Não é anemia, mas ele não consegue armazenar ferro. Então, tudo que ele consome, ele usa, ele usa, ele usa. Então, não chega a faltar, mas ele não tem estoque. É. Então, ele é uma pessoa que precisa ficar sempre repondo ferro, né? E ele até falou, né? Sobre as... Já até melhorou. As olheiras. As olheiras. Já? Você acha que melhorou? Ele falou que é falta de ferro. Rafael, às vezes, fica com o olho roxo, assim, de olheira, sabe? É... Então, é isso. Vou também fazer um outro detox, complementando essa questão do intestino, né? Vou fazer um outro detox, que eu também vou colocar o nome aqui, que eu não tô lembrando de cabeça. Mais uma outra suplementação intravenosa pro intestino. Enfim, o meu foco vai ser tratar o intestino. O que eu tenho de pior é o intestino, sabe? Mas estamos de parabéns, porque ganhamos massa muscular e perdemos gordura. Ó, pra vocês terem uma noção, como o peso da balança não é nada. Eu estou pesando 59,700. Há dois meses atrás, eu estava pesando exatamente 59,700. Eu não alterei o meu peso na balança. Mas o meu percentual de gordura, de massa magra, aumentou 1kg. E eu perdi dois pontos percentuais de gordura. Ou seja, eu troquei uma coisa pelo outro, mas o meu peso na balança não mudou. Por isso que você só se pesar na balança, da sua casa, da farmácia, não quer dizer nada. Você vai se desmotivar. O que você tem que fazer é uma bioimpedância. Que vai falar a quantidade de absorção de água, de proteína, de minerais. O seu peso direitinho, esquelético. O que é massa magra. O que é massa de gordura. Aonde você retém mais músculos. O que você precisa fazer mais de musculação, entendeu? Por exemplo, eu treino membros superiores um dia na semana. E eu tenho muito mais músculos nos meus membros superiores do que nos inferiores. Então, de fato, eu tenho que continuar treinando menos os meus superiores. Uma coisa legal desse exame de bioimpedância lá. É que ele monta um gráfico e dá pra gente acompanhar exatamente essa evolução. E o percentual de ganho, exatamente como ela explicou. Em cada área do corpo, inclusive. Então, assim, a gente não tem só essa análise corporal do resultado final. Quer dizer, por área mesmo o corpo. Então, isso é bem legal. Por exemplo, a minha área do core, né? Do tórax aqui e tal. Eu tenho ganho muita massa muscular. Realmente porque eu tenho feito muito exercício de fortalecimento do core. Do braço também. A perna eu nunca fui de malhar muito. Já fui um tempo, na época que eu corria muita maratona. Eu malhava, fazia muito exercício pras pernas. Hoje, eu realmente não foco tanto em perna. Pois é. Então, foi muito positivo. É bom a gente ver o que a gente, né? Já melhorou. O que a gente tá no caminho certo. O que a gente vai ajustar. Enfim. Ele atende em todo o Brasil. Ah, a gente encontrou uma seguidora lá. A Kênia. Acho que é a Kênia. Então, foi muito legal. Chegamos lá. Ela tava lá pra fazer reposição intravenosa também, né? É. Foi muito legal. Então, ele atende aqui em Brasília. No Terraço Shopping. E fora. E também online. Então, não tem desculpa, gente querida. Pode entrar em contato. Que ele vai ter o maior prazer em atender vocês. Então, ele também atende à distância, tá bom? Aí, o acompanhamento. Ele pede os exames. Você faz aí mesmo na sua cidade. E ele vai te acompanhando à distância, tá bom? Vale muito a pena, gente. Investir em saúde, porque quem não investe em saúde, um dia vai ter que investir na doença. Gastar com doença. Exatamente. Se você não investe na saúde, você gasta na doença. É. E o foco é envelhecer sem ficar velho. É você envelhecer saudável, com saúde. No auge da sua vida, viu? Pra arrematar a minha alegria, faltou só uma parceria agora com o laboratório. Pra gente poder... Ter um desconto especialíssimo. Nos suplementos. Se você tem um laboratório, entre em contato. De manipulação, né? Contato de laboratório de manipulação. E não pra fazer exame. É. Exato. Então, é isso, minha gente querida. Eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui. Que foi aí um update da nossa saúde. Um beijo. Até o próximo. Tchau. Tchau.